Olá pessoal, tudo bem? Já tô cozinhando, mas eu voltei pra refazer a introdução Que hoje vai ser um vloguinho De hoje à noite, espero que vocês tenham gostado Eu vou fazer uma jantinha simplesinha, mas aí eu vou Cozinhando, mostrando pra vocês e a gente vai batendo um papo, tá bom? Tá bom, deixa eu colocar a carne pra descongelar Descongelou A minha intenção, pessoal, é fazer Um bife acebolado Bem acebolado Tipo, não é cebola com bife, é cebolado Eu quero fazer cebola com bife Eu saí, cheguei agorinha, eu fui no shopping Hoje eu fui sozinha bater perna Hoje não tinha nenhuma amiga pra ir comigo Isso aqui é presunto cru, é uma delícia A minha bá, gente, tá assim Ela vem cangelada, já descascada, pronta pra fazer E a batata frita também já está pronta Só colocar lá na panela, gente Então não tem segredo Coloquei alho aqui na carne Vou temperar agora com sal, pimentinha Pra eu poder fazer E o óleo da batatinha já está na panela Aí, pessoal, coloquei a vagem Eu estou saindo de fumaça porque ela estava congelada, viu Agora eu coloco um pouquinho de água e ela vai dar uma refogadinha Eu temperei o bife bem temperadinho Olha, aqui estão os meus bifes Vou pôr os bifes e depois eu frito a cebola Ixi, desligou o trem, gente Gente, esse final de semana eu vou tentar comprar Vou ver se eu acho a fritadeira eletrônica Porque vira e mexe, eu estou na dieta O brasileiro não come sem arroz, né, gente? Mas aqui em casa, hoje, não terá arroz Cortar duas cebolas, pessoal Vou colocar duas cebolas Ai, vou chorar agora Vou colocar duas cebolas inteiras Inteiras não, picadas, né Pessoal, eu tirei alguns bifes pra que a cebola fritar E depois eu recoloco Deixei só uns cadastros pequenininhos E coloquei bastante cebola Porque era isso que eu queria Eu não queria bife com cebola Eu queria cebola com bife Gente, olha o meu prato de comida Que delícia Que delícia, gente Eu não aguento Não me aguento, gente Eu saindo da dieta hoje Eu não sou uma pessoa séria Nem um pouco Tá escuro, né, gente? Porque está à noite já Aqui esse quartinho aqui Ele é bem escuro E hoje não tem jeito Até hoje o Arthur não arrumou as minhas luzes Que eu ganhei de presente Mas ele vai arrumar essa semana Então vamos lá Hoje eu saí, né Eu fui no shopping Depois cheguei, fui fazer janta E agora eu vou tomar um banho Mas antes do meu banho Eu vou tirar a maquiagem E aí eu vou mostrando pra vocês Os produtinhos que eu vou usar Aí, pessoal Eu vou tirar a minha maquiagem Vou usar esse lencinho aqui, ó Eu tenho um pacote desse aqui E um pacote lá no meu quarto Lá embaixo Quando eu for dormir Estou com preguiça de vir aqui em cima Eu só pego ele lá do lado da minha cama E tiro Mas antes disso Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar um óleo de coco É muito bom pra pele E sai a maquiagem todinha Olha aí Eu vou comprar outro Esse final de semana Porque o meu tá no final já Principalmente quando eu tô com muita máscara de cílios, pessoal Fica difícil pra sair Então eu passo o óleo de coco E ele sai todo Muito bom pra tirar a maquiagem Muito bom E dormir de maquiagem nem pensar, né, pessoal Nem pensar Eu passo um quilo de base Eu não sou daquelas que passam pouca base, sabe? Eu gosto de passar Base mesmo Pra esconder todas as manchas Eu passo um quilo Olha, eu tenho esse esfoliante aqui Da Nivea Eu vou lavar Eu vou passar com esse esfoliante, eu acho, pessoal Acho que vou esfoliar meu rosto hoje com ele Eu uso muito esses produtos da Nivea Eu sempre tenho alguma coisa da Nivea E hoje eu vou usar a minha maquininha Aquela maquininha minha Só que tá lá no banheiro Sabe aquela maquininha que eu vou lavar o rosto com ela Eu vou lavar no banho Então eu não vou mostrar pra vocês Porque eu vou tomar banho agora E já volto Gente, já pus a camisola Tomei meu banhozinho Escovei meus dentes E eu lavei o rosto com esta maquininha aqui, ó Ela tá meio amarelinha Mas eu tenho outra nova dela Pra fazer a troca Eu amo essa maquininha, gente Ela é... Eu acho que todo mundo Quase todo mundo já conhece, né? Essa maquininha Agora eu vou usar um tônico Que uma amiga minha é muito querida Meu Deus Vai ser a primeira vez que eu vou experimentar Uma amiga muito querida Que eu amo muito aqui do YouTube Ela me mandou uma caixinha de presente Lá no Brasil, gente Eu fiquei tão feliz Tão feliz Vou experimentar ele agora Eu acho que... Assim, acho não Deve ser maravilhoso, né, pessoal? Vamos lá, gente Vou experimentar agora Esse tônico da Mary Kay Ai, gente, gostei Eu achei bem refrescante Bem gostosinho Gostei Amiga, muito obrigada Amei Agora, gente Para terminar Eu vou passar um cremezinho Básico na pele Comprei pra experimentar E eu tô usando ele Durante a noite Eu tenho um monte de amostrinhas grátis Para... Essa daqui, por exemplo É da Dior Lá na perfumaria Onde eu vou Aqui perto de casa Toda perfumaria, né, pessoal? Dão amostrinhas grátis E toda vez que eu compro Eu peço Para... Vai rolando a língua Toda vez que eu compro Eu peço creme Para a área dos olhos Porque eu nem preciso comprar Eu tenho tanta amostrinha grátis Que eu... Eu nem consigo usar tudo Sabe? Ai, eu uso É uma coisa que eu não gosto De ficar sem É sem creme Para a área dos olhos Ai, gente, eu quero demorar Até rugas E quando eu tiver Eu ainda vou colocar botox Sou super a favor Vou passar esse aqui Da Loivera Vocês já conhecem Esse desodorante meu É aquele que eu comprei Sem alumínio E ele é feito de babosa Já que ele é fraquinho Eu gosto de usar ele Para dormir Para terminar Eu vou passar essa colônia Aqui da Vitória Secrets Para dormir Porque é fraquinho É refrescante E é bem gostoso Sabe? Para dormir Eu não gosto De passar perfume forte, não Então, pessoal Foram esses os cuidados Que eu tive, né? Agora eu vou dormir Cheirosa, limpinha Já cuidei da minha pele Passei meu perfuminho Amanhã é dia de lavar os cabelos Fazer as unhas E ficar bonita Para sair E eu espero muito Que vocês tenham gostado Do meu vídeo Simplesinho Só para vocês não sentirem A minha falta, né? Eu falei Eu vou gravar alguma coisa Para o pessoal Um beijinho para vocês Meus amores Tchau, tchau E até o próximo vídeo Mua